No escuro da noite, nunca, ninguém te vê chorar. Mulheres, pilares de força, escondidas, negadas, brutalizadas, queimadas, enlouquecidas. No escuro da noite, ninguém te vê chorar. O mundo de homens pesa, pesa como o pano que te cobre, a religião que te sufoca, a milícia que te assassina. No escuro da noite, ninguém te vê chorar. No escuro do mundo, ninguém te vê. Meninas, mulheres, aniquiladas, cobertas, inexistentes, fantasmas que assombram o pensamento do lado de cá. Agora choro por vocês, pelo mundo que falhou com vocês, mundo de homens. Eu choro por vocês, nós choramos por vocês, todas nós. Meninas, mulheres, choramos. Mulheres de Cabu, a vida agora será uma grande noite, ninguém as verá. Todas choramos, choramos. Mas no escuro da noite, ninguém está a nos ver chorar. E aí E aí